E hoje foram nomeados os subintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal de 20 estados e aqui do Distrito Federal. Os nomes foram publicados no Diário Oficial da União. Segundo a coluna de Guilherme Amado, aqui do Metrópolis, a demora na nomeação da PRF rolou por causa da checagem para saber se os candidatos, esses indicados, teriam alguma ligação com o bolsonarismo. Então, os nomes passam pela aprovação da Casa Civil, que é responsável por analisar o currículo desses nomeados e das suas possíveis afiliações político-partidárias. A lista completa dos novos chefes da PRF você encontra no nosso portal Metrópolis.